E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai para o segundo episódio da nossa série te mostrando como é que você pode ir do absoluto zero à sua primeira venda. Vamos para o vídeo! Antes de começar esse vídeo aqui, eu quero te lembrar da importância de você deixar o seu like, se inscrever nesse canal e ativar o sininho e principalmente deixar o seu comentário com o que você está gastando dessa série. Quando você faz isso, eu entendo que você está gostando disso, se você está gostando do que eu estou fazendo e assim eu posso trazer mais vídeos como esse. Se você não faz nada disso, eu acredito que você não está gostando e eu paro totalmente com o que eu estou fazendo. Então eu peço, por favor, que você deixe seu joinha, se inscreva nesse canal para me dizer que você está gostando, beleza? E hoje a gente vai começar a profissionalizar cada vez mais o nosso Instagram. Hoje a gente vai definir as cores da nossa identidade visual e definir uma logo para a nossa página. Uma coisa que é muito importante que eu ressalte, isso daqui é uma forma totalmente amadora de fazer essas coisas, soando com uma pitada de profissional. É claro que procurar um designer e falar com ele, fazer um orçamento com ele vai ser muito mais eficiente do que fazer dessa forma aqui. Só que eu quero te mostrar uma forma de fazer isso totalmente gratuito. Então o que é ideal? Você começa do zero dessa forma aqui, sem gastar absolutamente nada. Depois, quando você fizer suas primeiras vendas, você começa a reinvestir esse dinheiro. Agora contratando um designer para fazer seus posts, um designer para montar sua identidade visual, começando a investir em tráfego para começar a escalar cada vez mais os seus negócios. Essa daqui vai ser uma forma amadora de fazer isso, mas que sim, dá para o gasto e você vai entender muito bem como é que faz isso. Beleza? Então vamos aqui para o computador. Antes de chegar aqui no computador, eu quero te lembrar de uma coisa. A gente vai montar umas cores padrões para utilizar no seu perfil. Então é muito interessante que você ressalte e pense quais são os significados e quais são as mensagens que essas cores transmitem. Dando uma breve pesquisada no Google, você consegue encontrar o significado da maior parte das cores. Então aqui eu estou com uma tabelinha aqui e olha aqui, por exemplo, a gente tem que a cor amarela transmite a imagem de liberdade, amigável, otimismo, juventude, alegria e honra. Essa é a mensagem que você deseja transmitir para a sua marca? Então vamos dar uma olhada nessas cores aqui. Uma cor que a gente utiliza na Rede do Futuro, por exemplo, é o azul. E olha a mensagem que o azul transmite. Charme, fé, compaixão, confiança e respeito. É claro que eu desejo ter essas coisas atreladas à minha marca. Outra cor que eu gosto bastante, mas aí é gosto pessoal, é o rosa. E o que ela está transmitindo? Sabedoria, respeito, criatividade, originalidade e fantasia. Uma cor que eu já não gosto muito, por exemplo, é o laranja, que transmite vitalidade, força de vontade, ambição, amor, triunfo e confiança. Mas é interessante que você tenha e coloque na sua cabeça como é que você vai unir o seu gosto pessoal de cores junto com as mensagens que você deseja transmitir, beleza? Então, agora a gente vem aqui para a tela do computador. E aqui na tela do computador a gente vai entrar nesse site aqui. É colors.com. Nesse site aqui a gente pode clicar em Start the Generator e ele vai começar a gerar diversas e diversas cores para a gente definir a nossa palheta de cor. Então, como é que a gente vai fazer? Aqui a gente tem cinco cores de primeiro momento. Eu confesso que eu não gostei de nenhuma dessas cores e eu só desejo três cores para a minha marca. Então, eu fiz dessa forma aqui. E agora a gente vai começar a apertar espaço para que eles troquem as cores. Então, vamos começar a trocar a cor até que agrade com alguma. Eu gostei dessa cor aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou travar ela e vou continuar trocando só as outras duas. E a gente vai procurando algumas cores que combinem e que me agradem. Gostei desse preto aqui. E só falta uma cor complementar para o que a gente está procurando. A gente vai colocar aqui e vamos procurar até achar uma cor que eu acho legal. Beleza. Enfim, chegamos a uma combinação aqui que eu acho legalzinha. É normal que você fique muito e muito tempo aqui pensando em qual vai ser a cor que você vai usar para a sua marca. E vai se divertindo aqui com esse aplicativo. Beleza? Então, agora que a gente já definiu as nossas cores, vamos montar a nossa logo. Beleza. A gente já fez as nossas palhetas de cores. A gente já sabe quais vão ser as marcas das nossas cores. Quando as pessoas pensarem na sua marca, qual vai ser a cor que elas vão lembrar. Por exemplo, McDonald's. Eu sei que você pensou no vermelho e no amarelo. Então, é normal que você faça isso e é ideal que você tenha uma paleta de cor definida para a sua marca. Agora, a gente vai entrar nesse site aqui, freelogodesign.org e vamos começar a montar a nossa logo. A gente vai colocar o nome da nossa empresa. Como a gente não vai divulgar o nome da página, o que eu vou fazer? Eu vou colocar e depois eu crio. E depois a gente vai selecionar o nosso nicho. Você consegue ver que tem diversos nichos aqui para você. Eu vou selecionar o nicho, por exemplo, de games. Vamos falar que a gente está trabalhando em games. Cadê o games? Eu tinha visto, mas não achei mais. Beleza, eu não estou mais achando games. Vamos usar o nicho de arquitetura. Beleza. Get started. E agora eles vão me apresentar diversas e diversas logos de acordo com o que eu queria. E aqui você vai ter diversas e diversas ideias sobre como é que você pode fazer e qual vai ser a sua logo. Aqui a gente tem sobre business. Depois a gente tem sobre computador. E você vai procurando a que mais agrade você. Por exemplo, essa daqui é uma logo que eu gostaria bastante no meu negócio. E vamos fingir que, por exemplo, o nosso negócio começa com P. E se começa com P, só que a gente precisa editar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui e vai trocar esse texto aqui. A gente vai colocar praia é legal. Não sei. A única coisa que eu pensei com P. Beleza. A gente fez isso. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a cor da nossa marca nessa logo aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui. Pegar aqui, ó. Copy, Rex. E clicar aqui, ó. Fazer isso daqui. Substituir esse texto aqui. E pronto. A gente já substituiu. Vamos substituir a logo também. Vamos colocar da mesma cor. Pronto. O fundo, o que a gente vai fazer? No fundo a gente vai colocar o preto. O preto que a gente já tinha escolhido aqui como as duas cores predominantes da nossa marca. E esse rosa aqui, esse vermelho, a gente vai usar como cor complementar. Pronto. Temos a nossa logo aqui, tudo feita, tudo bonitinho. Em questão de minutos. Pra não dizer segundos. Se você quisesse, também dava pra colocar uma sombra. Na verdade, um contorno, vamos dizer melhor, né? O que que é? Olha aqui como é que ficaria. Pronto. Você tem um contorno aqui na sua marca. Eu não gosto muito, pra te falar a verdade. Então eu vou tirar, tá bom? Mas se você gostar, você pode colocar e principalmente se combinar no seu caso. E feito tudo isso, agora é só clicar em download e a gente tem a nossa logo pronta. Com a logo pronta, é só colocar lá no nosso Instagram e já começamos a fazer tudo isso. Pronto. Agora a gente já tem a nossa logo da nossa marca, da nossa página. E a gente já pode começar a criar as postagens. E é justamente isso que a gente vai fazer no nosso próximo episódio. E todos esses sites aqui que a gente utilizou, na verdade foram dois, né? Vão estar na descrição pra você entrar e começar agora mesmo a montar a sua marca, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, me avise que você tá gostando. Deixe o seu joinha, se inscreve nesse canal, ativa o sininho e principalmente deixe um comentário aqui falando Poxa, Brian, que vídeo legal. Continua com essa série. Poxa, Brian, gostei muito. Poxa, Brian, você é bonitão. Então vai me ajudar muito e eu vou saber que você tá gostando, beleza? Então eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. E até mais. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto